Olá amigos e amigas do Orquidário Montenegro, estamos aqui para mais um dia nesse dia bem, está meio chuvoso, nublado, aqui nós somos de Joneiva, Espírito Santo para quem não conhece a gente, você sempre pergunta de onde a gente é meu nome é Giliade, Jucineia, pode chamar de Neia nós somos do Orquidário Montenegro e estamos aqui mais um dia para fazer um vídeo para vocês lembrando pessoal que a gente tinha feito a promoção praticamente do nosso catálogo todo que a gente fez a promoção, a gente tinha falado que a promoção tinha ido até ontem, sexta-feira, dia 20 mas aí teve algumas pessoas que não teve tempo de estar fazendo esses pedidos aí a gente estendeu essa promoção até o dia 27, que é sexta-feira que vem, tá bom? então o catálogo ainda vai estar valendo, né, esse catálogo aí de promoção é claro que eu vou incluir, a gente vai falar de novidade hoje aí no canal, né uma catilé muito bonita aí, uma novidade e ela já vai entrar na promoção, a novidade que já está entrando na promoção só aqui mesmo só assim bonita mesmo e o site também, a gente pede até um pouco de paciência que o site ali está reformulando então está tendo um pouco de dificuldade mas acredito que essa semana o site novo já fica pronto e a partir de semana que vem a gente coloca ele certinho lembrando, gente, que está tendo várias situações igual a essa a gente só envia para cidades, né, assim, zona rural a gente não faz entrega, né, que a transportadora não vai, tá? e a gente só trabalha com transportadora, a gente não trabalha com correio, tá bom? só envia uma vez por semana mas é só me perguntar lá no WhatsApp se caso você tiver alguma dúvida, tá bom? é isso aí, além da promoção, pessoal, a gente, vou lembrar vocês para vocês não esquecerem, nos dias 11 e 12 de novembro a gente vai ter o nosso evento aqui no Orquidário né, então, né, a gente trouxe bastante coisas aí tem muita coisa bonita, né, bem legal e já deixar avisado para vocês ficarem de olho no sábado que vem que vai estar super especial, né, amor? é, então sábado, gente, que vem a gente, qual o dia que vai cair? sábado? sábado é dia 28, né? dia 28 a gente vai fazer aquele vídeo bacana de vendas com plantas só é, plantas com flores e com botões então vai estar top muita novidade, bastante coisa, gente então vamos aproveitar e ficar de olho aí sábado para segunda-feira, né você já está, ó pronto para pegar suas plantas com botões com flores tá bom? vai ter várias coisas, né, amor? que a amor está separando umas coisas bacanas para vocês e vai ser só no WhatsApp, tá? é isso aí, então e vai ter que assistir o vídeo você vai ter que assistir o vídeo todinho para ficar por dentro porque não vai ter catálogo, eu acho, né, amor? vai ter? não, a gente vai fazer um catálogo só do evento, né então a gente vai fazer um catálogo específico e vai ficar mais fácil para vocês, né? então beleza então aí eu vou colocar a gente vai poder ver a planta que está aqui, né? isso aí a gente coloca o... eu vou colocar o nome de segundo evento, né, online que a gente vai fazer e aí vocês solicitam eu quero o catálogo do evento, né? na promoção do evento aí aí a Neia vai passar para vocês se vocês quiserem o catálogo normal ela vai passar também o catálogo normal mas o bom é você assistir o vídeo porque eu não vou ter aqui porque tem umas, né, amor? que a gente vai mostrar o vegetal isso a planta, como é que ela é porque até mesmo porque tem umas que vai estar de botão, né? porque vocês preferem de botão algumas, né? então, né? é bom ficar de olho no vídeo, tá? o vídeo vai ser a chave mas para essa semana, pessoal vamos aproveitar que tem muita promoção tem muita coisa bacana aí isso aí tem algumas coisas com bainha, né, amor? então vai aproveitar fica ligado no vídeo que a gente vai mostrar para vocês quem está de bainha cheia nessa semana daí, novidades aí então vai estar bem legal vamos lá? vamos lá aproveita e dá um joinha aí, ó para essas ideias todas vai lá no compartilhar porque precisa para saber as pessoas, né? principalmente semana que vem vamos lá, gente é, se inscrever também é muito importante com certeza isso aí, pessoal, vamos lá para os novatos aí vamos lá, gente se inscreve aí é tão fácil vamos lá vamos para o vídeo, então gente vamos começar o vídeo aqui bem animado com novidade novidade a gente gosta, né? não falou que é novidade promoção vocês gostam, né? e eu estou aqui na mão que não é yamanashi, gente que eles vão falar assim, ó é yamanashi não não é yamanashi, tá? ela é cheirosa também a cor dela é mais forte do que a yamanashi o tamanho dela é um pouco menor né, amor? não, mesmo tamanho é o mesmo tamanho? a yamanashi parece que é maior depende, então, né? é a primeira floração, né? ah, então é do mesmo tamanho da yamanashi porém, gente o nome dela vamos lá ver se a Neia consegue falar é memória crispin né, amor? crispin o que? hoje o burro está animado é belice memória crispin rosgis aí eu vou botar o nome certinho, né? rosgis é, memória crispim memória crispim rosgis pronto, gente o nome dela é meio complicadinho mas vocês vão se adaptar logo, logo aí, tá? deixa eu pegar ela aqui olha, foca nela, amor é bonita, hein? bonita gente, a cor dela é viva é uma cor bem mais forte e ela tem umas flame aqui, ó é verdade tem, ela é flameada ali, ó gente, e ela é linda então, ela é perfumada o tamanho da mesma quem conhece Yamanashi é o mesmo tamanho da Yamanashi o vegetal está ótimo perfeito também, gente todo verdinho mostro o vegetal pra eles porque eu gosto que mostre o vegetal primeira floração, gente primeira floração interessante que assim, ela não tem nada a ver o pé com a Yamanashi ela é mais alta que a Yamanashi ela dá uns brotos meio rocheado é verdade então, ela não tem nada a ver com a Yamanashi deixa eu virar aqui pra eles verem assim sim, a flor parece mas o pé não tem nada a ver então, tá muito bonito a flor parece assim lembra a Yamanashi mas se você reparar bem assim a Yamanashi ela é mais clarinha um tom mais claro, né? e essa aqui já é mais escura e cheirosa também porque a Yamanashi também ela é cheirosa e ela é um cheirinho bem assim bem suave bem gostoso, gente então, essa aqui qual o valor dela, amor? ela vai estar na promoção vamos entrar com ela com promoção essa semana então, vamos aproveitar aqui a novidade e na promoção ainda, gente ela vai sair a 40 reais 40 reais apenas, gente olha, pelo amor de Deus uma orquídea dessa 40 reais tá super de graça então, aí vamos aproveitar aí vamos fazer o seu pedido lá no WhatsApp ou no site tá? pra quem tá com dificuldade de entrar no site ou no catálogo tem... porque no meu catálogo tem PDF pode entrar lá no Google, gente colocar orquidário montenegro clicar ali vocês vão entrar e vai ser perfeito tá bom? se tiver mais alguma dúvida pode estar perguntando também tá? é... mostra pra eles os lotes como estão assim amor falando com eles não é igual eu falei não vou falar mais uma vez é primeira floração, gente tem algumas está de bainha outras de botão ela está começando agora tá? é isso aí então, assim se caso vocês né comprarem e estiverem né de botão e bainha a gente manda pra vocês beleza? isso aí lembrando, gente que só vai no vaso quando o cliente solicita pra mim tá bom? é e lá no site também a gente coloca sem o vaso é o valor do frete sem os vasos e aí se caso quiser com o vaso entra no whatsapp e pede pra mim refazer e falar a diferença pra vocês é isso aí vamos vamos finalizar com ela aqui tá bem bonita é um lote bem bacana é isso aí 40 reais essa semana vamos aproveitar vamos mostrar coisa bacana agora também? vamos lá umas coisas legais ali é isso aí gente quem eu tô aqui minha irmã eu sou apaixonada por essa orquídea aqui essa aqui é a prefong gente olha começando a abrir ela tá começando a abrir gente então a gente aproveitou pra mostrar pra vocês mas ela ainda não abriu toda mas é aquela que tem verde que tem essa cor vinho ela tem na verdade ela tem essas flameada né amor essas flameadas dela ela é linda a prefong gente então deixa eu mostrar pra pessoal aqui ó ela é flameada ó ela é flameada ela tem um verde com esse vinho aqui muito bonita depois que ela abre ela abre bem ela fica bem bonita ela fica bem bonita a planta de porte baixo porte baixo ela é primeira primeira floração essa aqui não não essa daí não ela já tá torceradinha já a florzinha começou agora a abrir gente ela tá toda bonitinha torceradinha essa é a planta que tá torcerada é a prefong e se você tá assim né pode mandar ela pra mim minha torceradinha essa eu consigo tá desse jeito aqui e o melhor de tudo gente que ela agora é a época dela ela tá de bainha eu tenho bastante de bainha tá tá começando agora então tá começando agora e ela tá na promoção essa semana 40 reais apenas isso aí então vocês vão levar uma planta torceradinha bonita com bainha já pra florir na sua casa por apenas 40 reais gente então vamos aproveitar essa semana que tá show de bola e aproveitar ficar aí na expectativa pra sábado que vem sábado que vem também vai tá show de bola mostra pra eles os lotes como é que tá vou mostrar como que tá a gente resolveu fazer agora porque ela tá começando o botãozinho vir embaixo então é bem bacana pra tá levando pra vocês e eu tô com um lote aqui bem bacana dela bem grandão gente o vegetal tá perfeito vocês que gostam de ver que tem gente que gosta mais do vegetal tá perfeito tá bacana as bainha enchendo as bainha enchendo bainha tem bastante coisa ela tá bem legal a planta muito boa torceira rápido olha só tô com um lote bem bacana ó mais botão aqui vindo ó fazer um raio x aqui pra vocês ó ó os botãozinho vindo ó então tá na hora ótima mesmo de mandar pra vocês aí foca bem assim foca bem assim o vegetal assim amor porque tem gente que sempre me impede o vegetal deixa a câmera um pouquinho parada pra focar o vegetal é tá a maioria delas tá tudo torceradinha e a gente gente vocês veem esses negocês penteando é adubo tá porque senão tem gente que fala assim ah já tá cheio de não sei o que não sei o que não é adubo tá gente que a gente aduba toda semana né no controle isso aí ó 40 reais essa semana 40 reais essa semana então vamos aproveitar vamos mostrar mais alguma coisa vamos lá tem a Gisele agora a Gisele vamos lá gente eu tô aqui na mão com essa amarela aqui perfeita gente eu amo amarelo sou apaixonada por amarelo e essa aqui essa aqui é a Gisele a Gisele gente quem é que gosta da modelo aí ó pode levar pra casa essa aqui também é modelo viu gente ela posa pra gente direto olha que coisa linda gente olha pra você ver ela tem umas flames né amor a Gisele ela é bem flameada né isso aí as pétalazinhas assim ó ela tem todo o charme né bem flameada olha só o detalhe ela tem esse amarelo escuro com esse clarinho suave que dá um charme pra ela e esse alaranjado no labelo dela dá um toque né amor muito bacana bonita gente é uma planta que tá com vegetal super verdinho também bonito tá primeira floração né amor isso aí primeira floração e ela tá na promoção por 45 não é é isso aí 45 reais gente apenas então vamos aproveitar porque essa danadinha aqui ela é cara bonita linda mas vale a pena também olha aqui gente então eu tenho algumas gente não são muitas não mas eu tenho uma é só uma só uma de botão de botão tá vindo bainha essa aqui tem uma outra uma ou outra tá vindo bainha mas a gente não sabe se essa aqui tá até as duas frente dela aqui vai tá né tá que vai vir não sei só Jesus né fazendo pergunta que você nem sabe responder né amor ó pra você ver que gracinha gente com o botãozinho olha mostra pra eles amor como tá o vegetal tá tudo planta de primeira floração né então são os 5 bulbos ó aqui pra você ver ó no lote aqui ó tá bem enraizado tá vendo são os 4 5 bulbos eu não tenho muita Gisele então vamos aproveitar aqui nesse preço o Gisele tá barato viu é uma planta que é bem mais cara aí no mercado e a gente tá colocando nesse preço aí promocional bem legal e o vegetal tá super bonito viu gente é uma planta que vocês tem que ter em casa por ser planta bonita bacana isso aí vamos aproveitar essa semana é 45 se vocês perguntarem né e ela é cheirosa ela é cheirosa sim tá um cheiro bem bacana bem gostoso quando não cheiram gostoso eu falo também isso aí então vamos lá vamos lá gente eu tô aqui ainda tenho falhanópolis gente eu tinha bem mais falhanópolis mas aí as minhas falhanópolis acabaram por enquanto né e eu tô aqui com a matriz essa aqui é a matriz 45 não é 41 41 é a matriz 41 é a matriz 41 eu nunca vi eu tô aí cheirando ela nossa senhora hein gente essa aqui é a matriz 41 é uma mini tá mini falhanópolis mostra aí amor como a cor dela é bonita gente ela parece aquela negrinha aí ela tem uns detalhes em clarinho ao redor dela que dá um charme pra ela ela é super delicada então eu tenho essa aqui a mini matriz 41 41 tem algumas unidades ainda de botão tem umas 5 ou 6 5 ou 6 né amor é então pra essa semana vocês pedirem aí pessoal ainda vai ter vai ter sim agora a outra que a gente tem aqui que tá na vou pedir uma aqui gente que eu tenho eu tentei um pouquinho a mais é a matriz 36 é 36 a matriz 36 eu tenho ela tá super bonita aí ó vai eu quebrando ela tá começando agora muito botão a matriz 36 ela sempre vem depois né é bom que fica algumas coisas ela tá com as raizinhas bonitinhas é também uma mini tá gente a matriz 36 a falhanópolis adulta eu só tô tendo a matriz 41 e a matriz 36 por enquanto agora as mudas de falhanópolis eu tenho ainda as mesmas que eu tinha né que sempre teve aí no catálogo tá gente a nossa senhora da saúde a José matriz 36 matriz 41 matriz 45 avancine tem avancine matriz 41 não tem muda não não ai então desculpa gente a matriz 41 não tem mudas mas faltou qual alba celeste é é a alba celeste gente tem mas só me pedir lá no catálogo que a Neia passa pra você tá bom é isso aí é isso aí ah o valor delas as adultas é 25 reais apenas e as mudinhas tá 10 reais cada gente então vamos aproveitar aí porque a falhanópolis deu uma subidinha né tá tão cara mas vale super a pena porque é uma planta que dura flor bastante tempo a gente pode namorar pode fazer aqueles arranjos bonitos bacanas né gente é isso aí gente vamos lá colocar as cocianas então vermelhas nossa vamos lá gostei é vamos lá tô aqui na mão gente com uma queridinha que vocês me pediram bastante essa aqui não é a Wanda é parente da Wanda acho que é priminha né deve ser priminha vou me ousar pra falar prima gente essa aqui é as cociendas gente as cociendas vermelhas gente quem conhece aí sabe que é linda maravilhosa eu sou apaixonada eu tenho uma laranjinha que dá flor o ano quase todo então eu fico encantada eu fico apaixonada aí eu fico lá namorando quase todas as exposições ela tá aberta a minha e eu tava encantada também por uma vermelha e ele trouxe uma pra mim é claro também já passei a mão em uma da vermelhinha e gente tá eu tenho mas eu tenho aqui não tem muito né amor você não conseguiu trazer muito é não eu tenho umas onze né isso aí gente onze porque a Ney aqui pegou a dela né gente então então assim eu coloquei a foto desde o começo aí ela é muito bonita né um vermelho bem escuro né gente eu vi a flor dela então eu fiquei encantada encantada assim querendo uma até tinha na exposição de Linhares e eu falei assim Linhares se não vender eu vou querer pra mim aí a Giovana né Giovana Giovana foi falou ai eu amei vou querer aí eu falei vou deixar pra você né Turita valeu um grande abraço Giovana um beijão pra você ainda bem Giovana que você passou a boné ela ensinou é um prejuízo mas eu consegui Giovana eu consegui a minha viu ganhei a minha gente tá perfeita linda maravilhosa olha o enraizamento dela deixa eu mostrar aqui que algumas até já deu flor então essa aqui que eu tô na mão mesmo não essa daqui é o pinos não mas a maioria a gente não a gente catou lá tudo já que veio flor tá vendo então assim olha a grossura mostra aqui amor a grossura da raiz gente olha a grossura do meu dedo mas tá super bacana gente olha só a gente trouxe porque a gente gosta de trazer plantas que já deram flor que aí a probabilidade de vir flor mais rápida é maior com certeza então assim mas olha tá muito bonito o pé tá bonito gente tá bonito top é uma planta que dá flor sempre e top olha só que coisa linda gente e lembrando pessoal que o mais importante amor porque você não falou até agora claro mas eu vou falar agora quando você me falar que eu não sei a gente já tá vendendo essas daqui essas ascocenas vai sair a 90 reais 90 reais gente olha aproveita porque vale super a pena porque pensa numa planta que floresce bastante pra quem gosta de flor eu sei que a mulherada gosta como eu que meu negócio é ver flor eu gosto da planta eu gosto do vegetal mas eu amo ver as flores né então gente a ascocena ela é uma plantinha tem muita gente que conhece ela super bacana que dá várias vezes sem contar que ela é um luxo uma perfeição linda maravilhosa tem que dar um vegetal bonito aí vocês podem perguntar vocês vendiam aquelas pré-adultas 80 essa daí é 90 só que essa daí já é uma planta adulta pessoal a planta que já deu flor né então tá um preço bem bacana aí é um preço promocional mesmo que o preço dela vai desse jeito tá gente não tira do vaso vai plantadinha vai desse jeito aqui chega aí você vai enviar o zaraminho ou não? a gente envia também envia o zaraminho chega aí só você pendurar aí ó é você pode colocar na bancada também aquele orquidário bonito chico bacana que vocês tem nas suas casas aí vale super a pena vocês colocarem uma bichinha dessa aqui ó garanto a vocês não vão se arrepender então tá 90 reais apenas aproveita ela é vermelha tá aí a foto pra vocês verem super show de bola é porque assim esses 90 reais amor ela tá na promoção dessa semana porque ela normalmente a planta adulta dessa a gente venderia 100 reais 100 reais olha aí gente então ela tá no valor de promoção então tá bom? isso aí porque a planta adulta né isso aí vamos aproveitar linda gente super a pena aí eu vou colocar no site e também no catálogo e quando a minha tiver de flor vou mostrar pra vocês vou mostrar a minha laranjinha também quando tiver de flor de novo porque ela é linda amor você consegue aquela laranjinha pra eles porque é um luxo aquilo gente é muito linda bonita demais vamos lá isso aí pronto ferrou certo isso aí então vamos colocar um vídeo do pessoal aí né que tá mandando as plantas e é isso aí por hoje vai vai Neia boa tarde recebi ontem as orquídeas chegaram lindas e maravilhosas já fiz o devido replante e acho que ficou linda agora é só aguardar a floração obrigada Neia e Giliade pelo carinho e pela atenção um beijo fica com Deus tchau isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo a gente tá encerrando aí com essa novidade linda maravilhosa cheirosa então muito linda aí e a gente vem agradecer a todos que estão mandando os vídeos aí das plantas que estão chegando a gente até colocou um vídeo aí pra vocês isso aí dá muita segurança pra quem tá começando agora e entrar quando não conhece nossos produtos ainda isso é bem importante então pra vocês que as plantas estão chegando aí manda o vídeo pra gente que isso aí é bem bacana também isso aí a gente vem agradecer a aceitação e vamos lá nos dias 11 e 12 de novembro a gente vai ter o nosso evento aqui no orquidário vai estar bem bacana muita coisa bonita e lembrando também que semana que vem dia 28 a gente vai ter a nossa segundo evento online aqui no orquidário que vai ser top e vamos aproveitar que eu estendi mais uma semana aí a promoção tem muita coisa bacana aí tá na promoção e é isso aí então muita coisa legal pra essa semana aí né amor então a gente tá esperando vocês aí vocês nessa promoção você já pode entrar no site já pode entrar no site que já tá lá os produtos a partir de hoje você já pode comprar agora no whatsapp a partir de segunda-feira né de meio-dia às 16h30 isso aí isso aí então a gente vem agradecer vem pedir aquele joinha novamente né então pra quem não se inscreveu logo abaixo que se inscreve é bem simples né então a gente só vem agradecer novamente a vocês né então fica com Deus um abraço gente fica com Deus tchau vamos terminar com essa coisa linda aqui até mais tchau